Finalizamos aqui uma entrega no João de Barro, é a meia hora que a gente está rodando para poder encontrar essa rua, aqui nenhum telefone queria funcionar, tive que entrar em contato com o vendedor para ver se ele conseguia outro meio para mim se comunicar com o cliente, até que ela mandou aqui uma localização e agora eu tenho que sair daqui, aqui tem muita volta, muita ruazinha escondida, para sair daqui também, até para sair dá um pouco de trabalho, esse João de Barro aqui é grande, um bairro que vai ser grande é o João de Barro, mas eu acho que eu já sei mais ou menos onde eu estou, aqui é mais ou menos no final do João de Barro, só isso aí, bom dia, vocês vão ver a gente aí, diretamente aqui de Boa Vista, Roraima, estamos aqui no João de Barro, João de Barro que já é bem antigo, começou com uma invasão, mas ele já é antigo esse bairro, hoje ele já tem energia, estão colocando água encanada aqui também, e eu já me achei aqui, onde é que eu estou, só por causa daquela árvore, lá na frente, de tanto andar por aqui, a gente memoriza algumas coisas para dar referência, eu entrei lá pelo outro lado, mas eu vou sair por aqui, e evite eu dar as voltas que eu dei, essa árvore bem aqui para mim é uma referência, como eu ando muito por aqui, eu sei que ela fica no meio de uma avenida, essa árvore aí no meio da rua da principal, agora aqui é o seguinte, eu vou sair daqui do João de Barro, e a gente vai fazer uma viagem aí longa, a gente vai lá para o bairro Senador Helio Campos, na rua Tertuliano Cardoso Ramos, longe daqui lá, ó, agora lá, agora são 11h05, 11h05 da manhã, eu entreguei ele um guarda-roupa, acho que foi entregado muitos móveis de montagem nesses dias, chegou muita novidade, e estamos entregando muitos móveis aí, saiu aquele vinho de barro, aqui eu já me achei aqui, na cidade que eu estou, vou pegar ali a principal, passar pelo satélite, passar pelo Murilo, pelo Silvio Leite, acho que vou pegar um pouco do Nova Canã também, Pintolândia, e o bairro, tá faltando um, o nome vem na memória agora, Santa Luzia, passar pelo Santa Luzia, eu chego no Senador, Senador Helio Campos, que é o maior bar da cidade de Boa Vista, é o Senador Helio Campos, essa aqui é a principal do João de Barro, quando eu vim, eu vim por aqui, só que pela minha direita aqui, tem uma coisinha aqui, o GPS funcionou e deu certinho pra gente chegar na casa do cliente, o GPS deu certinho, tá funcionando, só falta, ainda não tem nome nessas ruas, eles colocam nome, mas no aplicativo não tem, não tem nome nenhum, mas na hora que joga a localização ela dá certinho, e essa aqui é a principal, principal do João de Barro, agora é só acelerar, até a gente chegar lá no, passar pelo satélite, satélite, aí depois a gente entra no seu de leite, e assim a gente vai indo até chegar no bairro Senador Helio Campos, e aí e aí eu aprendi eu aprendi eu aprendi eu aprendi aí eu aprendi e aí E aqui chegamos no bairro Cidade Satélite, vou passar pelo Satélite, o primeiro bairro Cidade de quem vem lá do João de Barro, é esse aqui, procurar os lugares da fábrica para chegar mais rápido cedo lá no bairro Senador de Campos, na rua Tertuliano Cardoso Ramos, Tertuliano Cardoso Ramos, que é a antiga S17. A gente vai passar o bairro Cidade de Campos, que é o bairro Cidade de Campos, que é o bairro Cidade de Campos. Vou passar por aqui, vou passar por aqui, vou atravessar a Quadra Anchieta, uma tarde que tem aqui, já nos dá bastante tempo, antigamente tinha que dar uma volta lá pelo Santa Tereza para poder chegar no Círculo Leite, agora não, fizeram uma ponte aqui, está limpo aqui, que liga o Morim de Cidade ao Círculo Leite. Gostei! T Setem-se-se no Rio de Envie no Rio de Envie no Rio de Janeiro Líder da neighbourhood de Campos É um dos regionais de fronte a lote preferência mas Duplicaram aqui a RR205 Ainda estão duplicando ainda Melhorou e foi muito aqui Em vista do que era antes Duplicaram ela Antigamente ela era só duas mãos E agora ela Ficou melhor pra Pra transitar Mas ainda não terminaram ainda Ainda tá em fase de acabamento E já é o Murilo que cheira a cidade Esse lado aqui E essa aqui é a ligação Mais rápida que os outros bairros Passar pelo Silvio de Leite Eu acho que vou pegar tudo bem Novo Canã Vintolândia E Santa Luzia também Acho que ele pega um pastor de Santa Luzia E aí ele chega no Senador Santa Luzia e Senador São os Os pais Chegam um do lado do outro E é Silvio de Leite Passou a ponte ali Passou a ponte ali Imaginando isso Nos o botou Silvio de Leite Vou pegar aqui a São Joaquim Essa aqui é a Avenida São Joaquim E hoje aqui em Boa Vista Não tá tão quente Não sei se é porque o corpo não tá acostumado O calor da cidade Não tá aqui nem o outro diz Que você parece que tá ali Uma panela torrando Tem que tá dando pra suportar É pessoal, foi só falar que não tava muito quente E o celular Esse celular esquentou tanto Que ele desligou Aqui é assim O sal bate no para-brisa do caminhão Aí pega direto no celular E esse vidro esquenta mais do que o normal E esse caminhão Não tem ar-condicionado pra refrigerar Então o celular não aguentou e esquentou Parou de gravar E agora que ele voltou ao normal Já tô aqui no Pintolândio Essa aqui é a Avenida Soló Rodrigues Pessoa Essa aqui é a principal Área de comércio aqui no Pintolândio Aqui tem muito comércio aqui Farmácia Supermercado Drogaria Loja de confecções Material de condição E essa aqui é o que eu tô procurando Vamos aqui pra rua que eu tô procurando Tertuliano O carro Cartoze Vamos Essa aqui é a minha Aqui ó Depois do sinal aqui Essa aqui é ela Tertuliano Chega a S17 Agora aqui é o seguinte Procurar a numeração A numeração é intermediária Ela vai dar mais lá pra frente Aqui é o Santa Luzia Depois que atravessar ali a N11 Também conhecida como Laura Pinheiro Maia Aí já é o senador Vai no senador Hélio Campos Essa aqui que eu vou cruzar aqui Ela chama de N11 Antiga N11 O nome dela agora é Laura Pinheiro Maia Avenida Laura Pinheiro Maia Ela é a principal Tá ali, dá pra ir Agora se eu encontrar essa numeração Vai dar desse lado aqui mesmo Meu lado Lá que eu tô indo aqui Aqui já é o senador O bairro Senador Hélio Campos O maior bairro da cidade de Boa Vista Porque ele abrange área de chácara E a área mais urbana que é essa aqui Lá do final dele tem muita chácara Dá pra ir Tá limpo Essa numeração é pra estar por aqui Essa quadra aqui Olha aí Até aqui tá a numeração Encontramos aqui Lá do João de Barro Aqui pro senador Uma viagem longa Né E ganhei tempo aí Vim pelas principais Pra evitar Demorar muito É isso aí Ficando por aqui Deus abençoe Se inscreva no canal Dá um likezão aí Compartilha o vídeo Valeu pessoal Um abraço Fica com Deus Até a próxima Valeu